O meu vlog, assim, do dia, sabe, diário, assim, da quarentena, vlog que eu tô fazendo, primeiro hoje, são 1h41, ai, acordei um pouco tarde, fui dormir bem tarde também, mas é isso, vou agora acordar, levar meu rosto, minha pele, escober meu dente e almoçar com fome, então seja bem-vindo ao meu vlog. E hoje, já peguei meu almoço, é mais um dia que eu não vou conseguir, o quê? Dormir cedo, porque eu tenho vizinhos que dia de sábado, dia de domingo, dia de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eles não deixam ninguém em paz, é uma música alta, agora eles vão ligar, que eu já ouvi até o barulho, Então, isso é coisa, por aí. Gente, o vlog vai acabar às seis e meia, porque eu tenho que soltar esse vídeo às seis horas, porque quem sabe, sai dois vídeos por dia aqui no canal, e eu acabei de fazer meu cabelo, que agora eu vou gravar, tenho gravação, já almocei, e eu vou ter que gravar aqui dentro, porque meu pai tá dormindo, eu vou ter que gravar o vídeo de hoje aqui dentro, então quando você vê eu com essa roupa, gravando aqui dentro, gente, essa roupa minha é uma roupa de gravação, tá? Quando você me vê com essa roupa gravando aqui dentro, você sabe que é esse dia aqui que você tá vendo, vou fechar isso daqui, o dia do vlog, que vocês me verem assim, eu não sei que vídeo eu vou gravar hoje, não faço ideia, porque eu sempre faço isso, não tenho ideia quando eu vou gravar o vídeo que eu vou gravar, eu gosto de ter, tipo, sabe, a ideia do nada, tô dobrando as roupas aqui, ótimo. Aí o que que eu faço? Aí o que que eu faço? Aí o que que eu faço? Ó, começou a festa do vizinho, e agora tem a culpa? Lanhã, eu gosto de ter pra mim, eu quero que te apaixonar por ele. Ah, não, eu gosto de ter pra mim, eu quero que te apaixonar por ele. Não finge que eu não tô falando com você Na rua No meu carro Com você a vida não continua Bom, gente, meu vlog é 49 centímetros Depois da gravação eu vou deitar Enfim, fico deitado ao morro se durmo Já não se durmo, é isso Fim meu cabelo já, se vai ser percebido Eu faço um bebido bem assim, de boa De vez em quando eu fico, tipo, aqui, ó Muito ondulado Mas eu gosto dele desse jeitinho aqui, ó Entendeu? Mas é isso, vamos gravar agora E quando você ver eu com essa roupa nesse lugar Você sabe que é o dia do vlog, tá bom? Segunda-feira é dia de quê? 24 horas É, 24 horas tem um lugar aí que eu gravei quinta-feira De quarta pra quinta Eu amei e vai ter 24 horas toda semana Toda segunda vai ter 24 horas, tá bom? E na próxima semana vai ter um 24 horas maravilhoso Ah não, acho que na próxima segunda Sem ser essa que é agora, próxima Eu acho que Não vai ter 24 horas Que eu vou estar em outro 24 horas Pra próxima segunda Ou se não eu vou soltar, tipo, na mesma semana Enfim, vai sair 24 horas toda semana Fechou? Vamos pro vídeo Você e a vida não continua Não fecha que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Gente, eu não posso falar o vídeo pra eu gravar Mas eu gravei algo relacionado a viagem Sai amanhã Às 15 horas, tá bom? Amanhã Domingo 15 horas, tá bom? Amanhã, domingo 15 horas Sai vídeo Eu tô quase botando um vídeo por dia Porque tá ficando complicado demais, gente Dois vídeos é muita coisa Mas eu vou conseguir Tudo bem Um brutes ali Brutes Aquele pai, sabe? Que tá ali Bom, gente Então já são perto das 3 horas São 14 e 39 37, na verdade Mas eu falei 39 Não sei porquê E eu vou acabar com o vlog já Meu dia é simplesmente Isso é muito rápido Daqui a pouco eu vou terminar de gravar Vou lá Desmontar meu cabelo Não desmontar Tipo, vai desmontar meu cabelo E é isso Dá like no vídeo Se vocês terem mais vlogs aqui Eu faço Não tem problema Até o próximo vídeo Um beijo no coração de cada um de vocês E assiste o vídeo de amanhã Que estão saindo dois vídeos por dia Às 15 horas e às 18 Acompanha tudo Dá like Até o próximo vlog Tchau 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 Tchau